Olá campeões, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco Onde estamos aqui todo dia, galerinha, trazendo vídeo pra vocês de moedas antigos do Brasil, de Numismática Então se você curte esse assunto, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, beleza gente? E vem fazer parte dessa família que não para de crescer, ok? E aí, coloca aqui seu nome e sua cidade, de onde é que você está falando Galerinha, é o seguinte, bora falar hoje das minhas moedas favoritas de coleção Que são os Patacões 960 réis Essas moedas aqui, gente, ó Essas moedas aqui maravilhosas, da Numismática brasileira Olha só, essa página aqui, só de Patacão top, né gente? Aqui só é recunho, galera, ó Aqui só é varia de recunho, beleza? E hoje eu quero falar de uma data Essa data é até comum, gente É até uma data comum, comum que eu falo assim É um Patacão que é muito vendido, né? Porque ele teve alta tiragem Foi uma das primeiras datas A gente vai falar aqui das emissões do Reino Unido, viu gente? Sai colônia, entra Reino Unido do Brasil Beleza? Portugal aí, Reino Unido com Brasil Sai perito colonial e entra Reino Unido, ok? Olha só, quero falar hoje com vocês sobre esse aqui, ó O famoso Patacão De 960 réis É... De 1819 Como eu falei pra vocês, foi a segunda data De 1819, letra R Casa Monetária Rio de Janeiro Esse bonitão aqui, né, gente? Apesar de que ele nem tá tão bonito, né, galera? Muitos Patacões estão assim hoje em dia, né, gente? O Patacão é uma moeda que circulou muito no Brasil Foi uma pra tudo que circulou bastante no Brasil Há muito tempo atrás Há mais de 100 anos atrás, né, gente? E aí... É... Muitos Patacões estão assim Estado BC, MBC, né, gente? E aí a gente vai encontrando os mais bonitos E vai trocando na coleção Pode ver Que a serrilha dele, né, gente? Que essa parte aqui do canto da moeda Tá bem engasso, né? Já tá um pouco com as... Com as informações aqui apagadas, né, gente? Olha só a parte aqui das... É... Dos vincos, né, gente? A parte aqui da... Da serrilha, né? Apagada, né, galera? Gente, inclusive, fique atento em serrilha de Patacão, gente Serrilha de Patacão Também conta como variante, viu, galera? Tem muita serrilha rara aí, viu, gente? De recunho raro Ok? Então fiquem ligados, olha só Essa serrilha aqui, ela tá um pouco apagadinha, né, gente? Porque com certeza esse Patacão aqui Ele trabalhou muito Na época Que ele circulou, né, gente? No comércio aí Economicamente falando Olha só, galerinha Esse Patacão aqui de 966,819 Como eu falei pra vocês Ele é um Patacão que teve Ele é muito comum Você vê ele fácil aí Sendo vendido aí Em Facebook Em WhatsApp Em leilões, ok? Porque ele teve uma tiragem grande E esse Patacão aqui, gente Ele tem muita variante A vantagem dele é que ele tem muita variante E pouca gente sabe disso Eu vou listar pra vocês as principais daqui a pouco Beleza? Pra vocês ficarem ligados Porque eu sei que muita gente tem esse Patacão aqui, ó Nessa data e nessa casa de cunhagem Beleza? Inclusive eu fiz um vídeo aqui Eu vou deixar esse vídeo na descrição Do irmãozinho dele, gente Que é raríssimo Que é raríssimo E vai, não sei Vai que você tem aí Se eu não me engano Existem no máximo 5 aí Mas Quem sabe, né, galera? A gente faz vídeo aqui Com o intuito aqui De ajudar a galera A encontrar raridades, né, gente? Olha só, meus queridos Patacão 960 reais 1809 Reino Unido Reinado de Dom João VI Viu, gente? Esse Patacão aqui Reinado De Dom João VI Aqui, ó DG, né? Com a graça de Deus Portugal Brasil Eterno, né? Olha só E aqui eu uso outras informações aqui Regente Algaves, né, gente? Algar Alg Algaves Regente Beleza? Dom João VI Príncipe Regente de Portugal Em Algaves E Regente Rex Rei Aliás, aqui, gente Rex Rex é rei, viu, gente? Rex é rei Dom João Rei de Portugal Rei de Portugal E Algaves Com a graça de Deus Dom João VI Top, né, galera? E aqui nós temos uma coisa muito importante Que é o reverso de um patacão, né, galerinha? Olha só Reverso de um patacão Sempre possui esfera milar Ainda com o brasão do império do Brasil Né, gente? Olha só Brasão do império português Perdão Olha só Brasão do império português Esfera milar aqui E as bases Quatro bases Signinata Stab E Sub Fiquem atentos nesse rebeço Que daqui a pouco eu vou falar de uma variante raríssima Que esse patacão aqui tem Mas Antes Bora lá pro livro Bentes E o campeão Estamos aqui no nosso livro Bentes Gente Bora marcar aqui nosso patacão de hoje Olha só, galera O motivo que eu falei pra vocês Desse patacão ser muito comum Pra venda É a tiragem dele, viu, galera? Um milhão Setecentos mil Patacão Com uma tiragem muito alta, né? É muito fácil ver esse patacão aqui De mil e cento e nove sendo vendido Ele hoje em dia É vendido BC Por cerca de trezentos reais, viu, gente? Quatrocentos Eu acho que tá um pouco alto Trezentos a trezentos e cinquenta Até quatrocentos reais A gente aceita MBC Eu já vi vários sendo vendidos por quinhentos reais Eu acho que esse valor aqui tá um pouco alto, viu, gente? Quinhentos contos Você vai encontrar esse patacão aqui MBC Lembrando que o MBC é um pouquinho mais bonito Que esse meu aqui, né, gente? Esse meu aqui, infelizmente, tá com cerceio nas bordas, né? Ele tá um pouco apagado as informações, né, galerinha? Lembrando que esses patacões aqui do Rio Eles são muito bonitos, viu, gente? É muito até comum você encontrar Patacão do Rio de Janeiro em estado soberbo Soberbo, olha só Mil e cem reais Eu acho que dá pra encontrar bem mais em conta, viu, gente? Eu vejo a galera vendendo por setecentos Seiscentos e cinquenta reais, ok? E flor de cunho Dois e trezentos Belezinha? Flor de cunho excepcional Seis mil e oitocentos reais Eu já vi Eu já vi esses patacões aqui É... do Reino Unido Eu já vi algumas datas, né? As datas mais comuns Dá pra você encontrar aí sendo vendidos Eles... É... até com escala, gente Escala Mint State Você encontra esses patacões aqui Com graduação Beleza? Olha só, galerinha Esse patacão De... De novecentos e sessenta reais De novecentos e nove Ele tem uma variante Que é muito rara, gente Que é essa variante aqui, ó Reverso invertido A galera de vez em quando me pergunta, né? No meu PV Esse patacão Tem reverso invertido também, gente? Desde quando existiu moeda No planeta Existe essa variante De reverso invertido Aqui, galera Ele é raríssimo Viu? Existe sim, gente Ele é raríssimo R3 de raridade Ok? Eu não me lembro De ter visto Esse patacão aqui Com reverso invertido Não me lembro, gente Não me recordo aqui nesse momento BC, ó Não existe Nenhum catalogado GMBC existe 42 pau, gente 42 mil reais 42 mil reais, galera E Soberba Olha isso aqui 70 mil reais Pra esse patacão aqui Reverso invertido Aqui no Livro Bentes Tem um modelo bem bonito Que é esse aqui, ó Aqui tá flor de cunho Inclusive Olha essa pátina aqui, gente Aqui é a famosa pátina de fogo, né? Ou pátina em chamas Que muita gente chama Ou pátina fênix Eu já vi algumas pessoas falando Ok? Que é a moeda Parece que tá pegando fogo, gente Olha, tem essa Essa marca aqui Amarela, né, gente? Olha só Queimado Isso aqui é top, gente Isso aqui é o Supra Sumo da Numismatic Isso aqui, ó Ok? E aí, esse modelo aqui, gente Ele tá flor de cunho Ele tá Fantástico Olha só Bora ver aqui os lados, né? Bora ver aqui os lados Aqui é a parte da frente Que é o inverso E aqui É a parte de trás Ok? Vocês vão fazer assim, ó Pra virar um patacão Vocês tem que fazer assim, ó Pra virar um patacão, ok? De novo aqui, ó Aqui é a parte da frente E aqui é a parte de trás Belezinha? Lembrando que patacão Tem reverso medalha Beleza? Olha só Stab, sub-Q Stab, sub-Q Sign inata Pra esse patacãozinho De vocês aí Tá reverso e vestido Tem que tá assim, ó Tem que tá assim, ó Tá vendo? Sub-Q pra baixo Stab, sign inata Pra cima Belezinha, gente? Então, galerinha Esse foi o nosso vídeo de hoje Trazendo essa belezinha aqui O famoso patacão 960 réis Cunhado na casa do Rio de Janeiro Manda um abraço A todos os cariocas Gente Deixa o like aí Forte abraço Fiquem com Deus Valeu Fui